Olha a trollada da visguita aí, vai vendo! Presta atenção, porque a verdade dói. Ai, 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 como dói! Ô, louça, faz favor pra mim? Me ajuda, por gentileza. Eu tô esperando o meu noivo que a gente vai marcar casamento aqui nessa igreja, né? Eu vou casar aqui. Mas ele me mandou uma mensagem e eu quebrei o óculos. Eu não tô conseguindo ler. Eu não vou mais me casar com você. Sou gay e vou ficar com o Gustavo. Lamento muito. Eu tô quem é gay e vou ficar com o Gustavo. Com o Gustavo? Ele gosta do babado. Casamento? Desguinha, pra você nem no sonho, queridona. Gustavo? Gustavo é nosso padrinho de casamento, amigo dele desde a infância, menino, não é não? Então, ele tá falando que ele vai se casar com ele. Edson, você não consegue arrumar um filho, não. Só se cria, só se pegar pra criar. Não, eu namoro ele há seis anos. Ah, então? Sério? Ah, então ele saiu hoje do armário. E aí? Não tá escrito nada, não. Eu tô vendo o que tá escrito. Você não pode me dizer, pelo amor de Deus? Fala aí pra mim. Meu marido. Ah, meu namorado vai ser meu marido em breve. Ele tá falando aqui que não vai casar mais com você, porque ele é gay e ele vai ficar com o Gustavo. Não, é alguma brincadeira, pelo amor de Deus. Isso é alguma brincadeira, gente. Como assim? O Gustavo é padrinho de casamento da gente. É amigo dele de infância, os dois vão comprar tudo junto. Ai, gente, eu vou casar aqui. Moça. Nessa igreja. Ai, é bom, né, ser casada? Sou. Ai, que bom. Só acho que você não vai casar, não? Eu vou, sim. A mensagem que ele colocou, não vou, mas... Mas menina, você é casada há quantos anos? Três anos. Ai, graças a Deus, quando eu tiver três anos de casada com ele, vai ser uma maravilha. Ó, moça. Oi, pode falar, pode falar. Aqui tá escrito assim, que não vou me casar com você. Claro que não! Ele deveria casar nesse momento, ele tá ansioso. Como que ele vai casar assim porque ele é gay? Ele é gay. Tá aqui que ele é gay, moça. Como assim? Como assim gay? Como assim gay? Ele tá aqui dizendo que não vai casar com você porque ele é gay. Arrasou. Ele é gay. Ele é gay. Não vou mais me casar com você. Sou gay, vou ficar com o Gustavo, lamento muito. Hã? Não, não, nem você, querida. É ele que vai casar, lê direitinho pra mim, lê direitinho. Não, moça, tá aqui. Não vou mais me casar com você. Sou gay, vou ficar com o Gustavo, lamento muito. Tá falando isso? Tá. Ele é seu namorado? Eu tinha oito anos. Oito anos e você nem percebeu a moleza do menino. Ah, sei. Tá bom. Vai ficar com o Gustavo não, minha filha. Você deve tá pensando. É outra coisa que ele tá falando. Ele tá falando que... Não, moça, ele vai ficar com o Gustavo. Eita. Eita. Não tem notícia boa pra você, não. Momento da verdade aí. Mas... Ai, eu tô tão feliz. Eu tô prestando atenção. Eu tô prestando atenção. Pode falar. Não vou mais me casar com você. Você tá preparada? Pra quê? Pra notícia que eu vou te dar. Não. Ele tá falando que ele não gosta mais da fruta. Ele não gosta mais da fruta. Ai, que bicha linda. Tá. Tá escrito pra senhora não se confundir. Tá escrito aqui. Não vou mais me casar com você. Sou gay. E vou ficar com o Gustavo. Lamento muito. Não. Não lamente não. Você tá brincando comigo. Não, é sério. O Gustavo não. 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 Dizendo aqui. Vou mais me casar com você. Sou gay. Vou ficar com o Gustavo. Lamento muito. Aí, ó. O quê? Boa sorte. Obrigada. Por quê? Por que boa sorte? Obrigada. O casamento vai ser feliz. Mas vai ser um casamento gay, né? Boa sorte. Consola a moça, Cavaleiro. Consola porque ela tá quase chorando. Que Gustavo. Que Gustavo. Agora que Gustavo. Como é seu nome? Meu nome é Pedro. Pedro, você conhece meu namorado? É uma brincadeira isso? Você tá brincando comigo? Por quê? Não. Não tô brincando. Vem cá. Agora fala pra mim, Pedrinho. Você largaria uma mulher bonita que nem eu pra ficar com o Gustavo? Ah, mas nem tenho certeza. Se é mulher, às vezes pode ser postiço tudo isso daí, né? Tá me tirando mesmo! Postiço? Pois é. Eu tô quase concordando com ele. Vem aqui, só te falar o que tá acontecendo. Você tá participando de uma brincadeira. Que brincadeira? Te peguei da RedeTV. Você tá no rato? Ei, gatinha! Eu! Eu! Eu!